Beijo a mão que me condena A ser sempre desgraçado Obedeço ao meu destino Respeito o poder do fado Que eu ame tanto, sem ser amado Sou infeliz, sou desgraçado Que eu ame tanto, sem ser amado Sou infeliz, sou desgraçado Que eu ame tanto, sem ser amado Sou infeliz, sou desgraçado Que eu ame tanto, sem ser amado Sou infeliz, sou desgraçado Sou infeliz, sou desgraçado Que eu ame tanto, sem ser amado Sou infeliz, sou desgraçado Que eu ame tanto, sem ser amado Sou infeliz, sou desgraçado Que eu ame tanto, sem ser amado Sou infeliz, sou desgraçado Que eu ame tanto, sem ser amado Sou infeliz, sou desgraçado 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 Sou infeliz, sou desgraçado